Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, por favor inscreva-se no canal Orelha do Livro. Agora vamos para mais um fascinante exemplar. Livro, É Assim que Acaba Autor, Kalino Hoover O romance mais pessoal da carreira de Kalino Hoover, É Assim que Acaba discute temas como violência doméstica e abuso psicológico de forma sensível e direta. Em É Assim que Acaba, Kalino Hoover nos apresenta Lily, uma jovem que se mudou de uma cidadezinha do Maine para Boston, se formou em marketing e abriu a própria floricultura. E é em um dos terraços de Boston que ela conhece Riley, um neurocirurgião confiante, teimoso e talvez até um pouco arrogante, com uma grande aversão a relacionamentos, mas que se sente muito atraído por ela. Quando os dois se apaixonam, Lily se vê no meio de um relacionamento turbulento que não é o que ela esperava. Mas será que ela conseguirá enxergar isso? Por mais doloroso que seja, É Assim que Acaba é uma narrativa poderosa sobre a força necessária para fazer as escolhas certas nas situações mais difíceis. Considerada a obra mais pessoal de Hoover, o livro aborda sem medo alguns tabus da sociedade para explorar a complexidade das relações tóxicas, e como o amor e o abuso muitas vezes coexistem em uma confusão de sentimentos. Um romance corajoso, de partir o coração, que enfia as garas em você e não te solta. Ninguém escreve sobre sentimentos tão bem quanto Kalino Hoover. Ana Todd, autora da série Eftar, você vai sorrir em meio às lágrimas. Sarah Pekianen, autora de Perfect Neighbors Imperdível. Com um drama fascinante e verdades do Larussas, esse livro retrata de maneira poderosa a devastação que o abuso pode causar, e a força de quem sobrevive a ele, Kirkus Review. Deixe seu like, ative o sininho e boa leitura. Até a próxima!